Bem, eu espero que todos vocês estejam aí muito bem, muito bem mesmo, de verdade, que vocês estejam ótimos. Bem, eu espero que todos vocês estejam aí muito bem, muito bem mesmo, de verdade, que vocês estejam ótimos. Bem, eu espero que todos vocês estejam aí, vamos dar uma olhada nos signos, o que tem pra vocês aí dos signos, mas antes deixa o Valcouto falar aqui com você, que nasceu no dia 18 do 9 de... você que nasceu em 18 do 9, você é do signo de virgem com ascendente em virgem, virgem duas vezes, tá? Virgem com ascendente em virgem. O santo do dia é o São José de Cupertino, ele é padroeiro dos estudantes e padroeiro da aviação. Então, você que é estudante, você pode pedir a São José de Cupertino pra ele abençoar você nos seus estudos. E você que é, você que é uma pessoa que quer se formar na aviação, você que quer se formar como aeromoça, como piloto, você pode pedir o apoio dele também pra abençoar você na sua trajetória junto à aviação. Então, São José de Cupertino, ele é o padroeiro dos estudantes e o padroeiro dos aviadores. Hoje é o dia de São José de Cupertino. E o Valcouto vai falar com o pessoal do signo de áreas. Vamos ver o que tem pra você. Pra você do signo de áreas. Deixa o Valcouto marcar aqui um negócio, antes que eu me esqueça. Porque senão, depois a cigana nadjara, ela vai brigar com o Valcouto, tá? Pronto, vamos lá? Vamos começar os signos? Que já chegou gente aqui? Já chegou? Então, vamos lá. Vou começar de novo, falando pra você que entrou agora. Quem nasceu hoje é do signo de virgem, com personalidade em virgem. O santo do dia é São José de Cupertino, padroeiro dos estudantes e padroeiro do aviador, tá? Então, pra você que é estudante, que tá tendo problema, tá tendo consequência ligado aos seus estudos, você pode fazer uma oração pra São José de Cupertino, pedindo a São José que ele dê proteção divina pra você, tá bem? Pra você que quer se formar em aeromoça, quer se formar como comissário de bordo, como piloto, você pode pedir a proteção de São José de Cupertino pra você ter estabilidade aí. Pra você que quer fazer uma fezinha no jogo, os animais hoje mais propício pra quem quer apostar em jogos é o cachorro, borboleta, é o cachorro borboleta, o galo, cachorro borboleta, galo, leão, e veado. Então, você pode jogar no cachorro, que é de estimação, borboleta, que voa, que é ligado à aviação, o galo, que é ligado a tudo que seja de terreiro, de casa, o leão, que disponibiliza a sua força, e o veado, que é o bichinho do mato, né, gente? Não é os veados da cidade, mas é os do mato, tá bem? Então, nós vamos começar os nossos signos agora, o signo de áreas, pra você que tá aí do outro lado, curtindo o Valcouto. Vamos trazer pra você... Vamos trazer aqui pra você os signos. Pra mulher do signo de áreas, sorte pra você na vossa vida, tem os pés no chão, saiba lidar com todas as suas situações, mudança vem na tua vida, tem muita mudança chegando aqui pra você. Eu vejo você que é do signo de áreas, tendo sorte naquilo que você busca. Tem os pés no chão e vai lutando pra você conseguir alcançar teus objetivos, tá? O homem do signo de áreas, hoje ele tá se sentindo meio pra baixo, ele não tá se sentindo algo normal pra ele, tá sentindo que o mundo tá contra ele. Mas não fique triste, fique aí se sentindo que as coisas vão mudar pra você, tá bem? Tem momento de inveja? Tem momento de inveja, mas não se preocupe, tá bem? Inveja todo mundo passa, mas o homem, tanto o homem quanto a mulher de áreas, eles vão ter mudança na vida. Se você teve problema na vida amorosa, não se aveste que as coisas vão caminhar pra você de maneira positiva, tá bem? Ligado ao campo do trabalho, pode ter algum problema no campo do trabalho, mas as coisas vão fluir de maneira maravilhosa pra você. Corre, pega a caneta que eu vou falar os números da sorte pra você. Pra você que é do signo de áreas, o número da sorte é o 02, 08, 18, 27, 35 e 48. Vou repetir pra você que é do signo de áreas, o teu número de sorte é o 02, 08, 18, 27, 35 e 48. E eu desejo boa sorte pra você que é do signo de áreas. Boa sorte, tem alguém dizendo que eu sou o tarólogo dos milhões. Obrigado, viu, meu amor? Deus abençoe você poderosamente, porque agora vou falar com o pessoal do signo de touro. Touro, confia mais em você. Os seus caminhos estão abertos pra você do signo de touro. Você precisa acreditar mais em você. Rodrigo Nobre, muito obrigado. Diz que o melhor tarólogo é o Valcouto. Obrigado, Rodrigo. Você de touro, confirma pra você que os teus caminhos estão abertos. Precisa tomar só cuidado com perdas de documento e tomar cuidado com aquelas pessoas invejosas. Haja com cautela, tá? Pessoal do signo de touro, eu vejo muita virtude e sabedoria. Você vai ter motivos pra você e alegrias pra você comemorar, já que você passou por muitas lágrimas na tua vida. Não se preocupe, porque as coisas vão caminhar pra você de maneira positiva, pra você que é do signo de touro. O teu número da sorte, touro, é o 010722324251. Vou repetir, tá? Pra você que é do signo de touro, 010722324251. E eu te desejo muita sorte pra você do signo de touro. Gêmeos! A mulher do signo de gêmeos. A mulher de gêmeos, ela, eu vejo ela fazendo, é, é, tendo... É, como você falar aqui? Uma sociedade. A mulher do signo de gêmeos, ela vai fazer uma sociedade, algo aliado aí. Pode ser ligado ao marido, pode ser ligado a alguém próximo, mas eu vejo o pessoal do signo de gêmeos tendo aí algo forte pra você, tá? Então tem algo muito forte chegando pra você. O pessoal do signo de gêmeos, se tem algum problema na justiça, fique tranquilo, que isso vai ser solucionado pra você. Tem notícias boas chegando pra você e tá chegando por caminhos pra você aí, ligado à vossa vida, pra você que é do signo de gêmeos. Então, gêmeos, não se preocupe, que tem coisa boa que se aproxima de você de maneira positiva pra você de gêmeos. Os teus números da sorte, gêmeos, é o 04, 17, 18, 26, 38 e 41. Tá certo? Te desejo sorte pra você. Você tá marcando os números pras pessoas, tá? Já marcou? Já? Boa sorte pra você do signo de gêmeos. Para os meus amores do signo de câncer, o homem do signo de câncer. Olha aí, canceriano. Pela porta da rua, uma proposta muito boa chega pra você, ligado a negócios. Vejo. Eu vejo um amor do passado. Você é do signo de câncer? Tem alguém que fez parte do teu passado que essa pessoa pode vir e voltar na tua vida. Pra você que é do signo de câncer, tá? Declaração de amor e uma pessoa dizendo que não te esqueceu e que vive pensando em você, tá? Pode ter um flashback aí? Pode ter um flashback. Mas vocês sabem muito bem que eu não concordo muito com esse lance de flashback, não. Eu acho que quando você teve alguém na tua vida, não deu certo no passado, você trazer essa pessoa de volta pra você, não é legal. Então, você que é do signo de câncer, eu não vejo que isso vale a pena, não. Tá bem? E os números da sorte pros meus amigos do signo de... Ah, câncer, tá chegando dinheiro bom pra você. Tá bem? Os números de sorte pros meus amores de câncer é o 03, número 10, número 15, 24, 27 e o número 33. 0-3, número 10 e o número 15. 24, 27 e o número 33. E eu te desejo muita sorte pra você que é do signo... Pra você que é do signo de câncer. Estão falando que as minhas unhas são bonitas, ó. Ó, minhas unhas. Eu vou também falar agora com o pessoal do signo de leão. Leão, financeiramente melhora muito pra você. Leão, você tá pra ter uma surpresa aí? Você tá pra ter uma surpresa aí, leão? Uma surpresa muito boa na tua vida amorosa, tá? Tem surpresa boa chegando pros meus amores de leão. Tem notícias boas chegando pra você. Cuidado com traição de pessoas que você julga e que você confia. Tá, leão? Toma cuidado com traição de pessoas. Tem pessoas que você confia e que às vezes pode não ser assim tão confiável. Precisa agir com uma certa cautela e tomar um pouquinho de cuidado. Os números da sorte pra quem é do signo de leão é o 05, 06, 08, número 13, número 14 e o número 35. E eu te desejo muita sorte para você que é do signo de leão. Eu esqueci de falar. Eu vou também falar agora com o pessoal do signo de leão. Leão, financeiramente melhora muito pra você. Leão, você tá pra ter uma surpresa aí? Você tá pra ter uma surpresa aí, leão? Uma surpresa muito boa na tua vida amorosa, tá? Tem surpresa boa chegando pros meus amores de leão. Tem notícias boas chegando pra você. Cuidado com traição de pessoas que você julga e que você confia, tá, leão? Toma cuidado com traição de pessoas. Tem pessoas que você confia e que às vezes pode não ser assim tão confiável. Precisa agir com uma certa cautela e tomar um pouquinho de cuidado. Os números da sorte pra quem é do signo de leão é o 05, 06, 08, número 13, número 14 e o número 35. E eu te desejo muita sorte para você que é do signo de leão. Eu esqueci de falar. Eu vou também falar agora com o pessoal do signo de leão. Leão, financeiramente melhora muito pra você. Leão, você tá pra ter uma surpresa aí? Você tá pra ter uma surpresa aí, leão? Uma surpresa muito boa na tua vida amorosa, tá? Tem surpresa boa chegando pros meus amores de leão. Tem notícias boas chegando pra você. Cuidado com traição de pessoas que você julga e que você confia, tá, leão? Toma cuidado com traição de pessoas. Tem pessoas que você confia e que às vezes pode não ser assim tão confiável. Precisa agir com uma certa cautela e tomar um pouquinho de cuidado. Os números da sorte pra quem é do signo de leão é o 05, 06, 08, número 13, número 14 e o número 35. E eu te desejo muita sorte para você que é do signo de leão. Vitória e sorte chegando pra você na vossa vida, pra você que é do signo de virgem. Virgem, você passa por um momento de teimosia. Se você falar pro pessoal de virgem ó, não pula naquele buraco porque aquele buraco é fundo o pessoal de virgem vai pular naquele buraco porque se ele achar que ele tá com a razão mesmo que ele, ó mesmo que ele se estrupica inteiro mas ele vai pular porque ele quer dizer que ele está sempre com a razão. O pessoal de virgem não volta atrás. É muito difícil eles voltarem atrás numa decisão tomada porque eles acham, é claro que só eles têm razão e não é bem por aí, tá bem? Então o pessoal do signo de virgem eu vejo eles como teimoso, tá? São pessoas teimosas tem chance de ser feliz na vida tem muita chance de ser feliz na vida tem coisas boas que chegam aí pro pessoal do signo de virgem, ó uma união ligada a uma proposta boa de parceria vai trazer algo bom pra você na vossa vida e isso vai trazer estabilidade pra você de maneira positiva, tá? Pessoal do signo de leão tem conquistas boas que chegam pra você aí de maneira saudável tá bem, virgem? Um abraço carinhoso pros meus amados do signo de virgem e os números de sorte eu falei os números de sorte pra câncer? Falei? Pra leão também ou não? Falei? Então os números de sorte pros meus amigos do signo de virgem o Valcouto vai falar agora virgem os teus números de sorte é o 05 09 número 11 número 14 número 20 e o número 39 pra você que é do signo de virgem boa sorte pra você e que Deus abençoe a vossa vida poderosamente Libra Oi Libra a mulher do signo de Libra encantada com alguma coisa boa que deve por aventura ter acontecido nesse começo de dia pra ela porque eu vejo pessoal de virgem a mulher de virgem não de Libra tendo vitória e sabedoria naquilo que busca pra vossa vida eu vejo também o pessoal do signo de Libra com felicidade ligado ao casamento então tem coisa boa que chega pra você aí pessoal de Libra pode ter passado por um corte por um desgaste físico e mental ligado a vida amorosa mas não te preocupes que vai dar tudo certo pra você que é do signo de Libra tá tá fluindo pra você de maneira positiva então não se aveste não que as coisas vão caminhar pra você que é de Libra de maneira positiva e os números de sorte pra quem é de Libra é o número é o número 07 ó 07 número 13 número 15 18 21 e 35 quer que eu dou repeteco Giovanni ou não precisa não precisa boa sorte pra você escorpião escorpião pela porta da casa proposta pra você tem coisa boa chegando pra você que é de escorpião larga de ser teimoso toma cuidado com o vício haja com cautela meus perturbadinhos haja com cautela sorte você tem na tua vida notícias boas e surpresas estão chegando pra você pra você homem aquele amor que você teve no passado você pode vir reencontrá-lo de uma forma positiva tá bem muita sorte pra você na tua vida tá chegando de maneira inesperada e os números de sorte pros meus perturbadinhos de escorpião é o 03 06 08 19 22 e 42 boa sorte escorpião sagitário os meus amores de sagitário cadê os meus amadinhos de sagitário sagitário coloque na balança aquilo que você deseja pra vossa vida cuidado com pessoas falsas embora eu vejo você tendo alegria e comemoração chegando pra você por caminhos e tem vitória também na tua vida tá porém devem exagir com muita cautela decisões ligadas ao amor você precisa tomar muito cuidado com decisões ligadas ao amor pra você não vir se ferir e você também não ferir outras pessoas também com palavras aí deve cuidar do lado da saúde muita sorte pra você de sagitário teu número da sorte sagitário é o número 16 ó 17 28 36 39 e o número 40 e eu te desejo muita sorte pra você pra você que é de sagitário falei os seis números amado não faltou quantos um é o 48 eu vou falar com os meus amores de Capricornio Capricornio eu miro para ti que tenha muita felicidade felicidade por a aventura que se venda a Ablo em seu casamento seu caminho está livre da espiritualidade então os homens que são de Capricornio as cartas marcam para mim que tenho a ti muita saúde que se tenha que cuidar de tua saúde não se pode deixá-te de lado seus problemas a que dados a saúde então para você de Capricornio cuide-te muito ligado a tua saúde miro também os problemas que você pode ter enfrentado que se tenha ligado o dinheiro a plata a você de Capricornio não recorda o banco pero tu se pode tener prejuicios e isso pode lhe trazer algumas coisas que não se pode ser bueno para ti de Capricornio ok e eu vou falar agora em português porque tinha uma pessoa do Paraguai pedindo para mim falar em espanhol para ela entender e agora eu vou falar com você de Capricornio em português Capricornio felicidade para você na vossa vida o teu lado espiritual está tudo ok tá o homem do signo de Capricornio tem notícias boas ligadas ao amor e que está chegando para você por caminhos muita sorte virtude com sabedoria se você tem algum problema na justiça para ser resolvido fique tranquilo que você vai se resolver questão financeira tem muitas melhoras para você e mudança e sorte chega para você na vossa vida para você que é do lado aí para você que é do lado aí de Capricornio tem muitas mudanças para você na vossa vida tá Capricornio e os números de sorte para você que é Capricornio é o 011 não 011 não existe 011 é São Paulo né é o número 11 23 42 48 56 e 60 vou repetir número 11 23 42 48 56 e 60 e eu lhe desejo sorte para você de Capricórnio tá Capricórnio muita sorte para você que Deus te abençoe porque agora eu vou falar com os meus amadinhos do signo de Aquário Oi Aquário bom dia tudo bem com você que é Aquário Aquário olha aí Aquário desafios na sua vida mas nada que seja ruim para você tá de Aquário eu vejo mudança e sorte vindo na tua vida com estabilidades ligada ao vosso caminho para você que é do signo de Aquário acordos financeiros e mudanças que chegam na vossa vida a mulher do signo de Aquário resgatando algo ligado ao amor então se você teve algum problema ligado a tua vida amorosa ô meu amadinho fica tranquilo que tá tudo certo pra você de maneira positiva pra você que é do signo de Aquário os teus números de sorte é o 07 14 e 22 número 35 43 e 56 e eu te desejo sorte pra você do signo de Aquário porque agora o meu pessoal do signo de Peixes oi Peixes bom dia por caminhos muita sorte pra você na tua vida Peixes toma cuidado com fofoca briga intriga envolvendo teu nome eu vejo também você passando por algo muito bom por uma proposta nova que tá chegando na tua vida de maneira positiva ó Peixe vai melhorar financeiro pra você tá teu lado financeiro dá uma melhora aqui pra ti tá pessoal do signo de Peixes tem muita mudança boa que tá chegando pra você na tua vida só precisa ter os pés no chão pra saber lidar de forma positiva tá tem chegada de criança na família pra quem é do signo de Peixes Peixes tá chegando criança na vossa família tá bom e os números de sorte pros meus amores do signo de Peixe meus perturbadinhos de Peixe é o número 12 27 38 42 48 e 51 vou repetir pra você que é do signo de Peixes 12 27 38 42 48 e 51 pra você que é do signo de Peixes você você vai ter muita sorte com muita mudança boa que se aproxima de você tá Peixes tenha sempre a mente aberta pra que as coisas caminhem pra você de maneira boa e eu vou responder algumas perguntinhas dos meus perturbadinhos que estão aqui na live você tem alguma pergunta pra fazer pro Valcouto tem que ser objetiva manda rapidinho que o Valcouto vai responder as perguntinhas pra vocês tá bem Val hoje é meu aniversário 18 do 9 você é do signo de Virgem com personalidade em Virgem Amadinha muita sorte pra você na vossa vida vamos ver o que tem pra você olha tem chegada de dinheiro pra você na tua vida precisa tomar cuidado com o que fala porque você pode passar por uma situação aí que ela não é legal e isso pode trazer algum conflito pra você na vossa vida tá no demais as coisas caminharão pra você de maneira muito ótima pra você tá bem Fabiana Fabiana Andrade Fabiana Andrade nasceu no dia 3 do 11 ela é do signo de escorpião e ela tem personalidade ela é de escorpião com personalidade em touro ela quer saber no financeiro tá acendendo uma luz muito boa pra você aí isso vai trazer melhoras pra você no campo financeiro pra você aí que tá me acompanhando vai ter melhoras boas pra você no lado financeiro tá a Marciele Bezerra nasceu em 17 do 5 ela é do signo de touro 7 8 9 10 11 12 13 ela é do signo de touro e ela tem personalidade em áreas ela quer saber no geral felicidade e sorte tem uma vitória muito grande Marcilene que tá chegando pra você na tua vida e isso vai te trazer algo bom pra você de maneira positiva então eu vejo muita sorte pra você tá bem AP festas de decorações 9 do 11 9 10 9 10 9 9 ela é escorpião com peixes escorpião 9 10 11 9 10 11 e é isso mesmo não ela é escorpião com aquário ela quer saber da saúde pode vir passar por uma cirurgia tá tem que tomar muito cuidado ligado a vossa saúde que você pode vir passar por uma cirurgia então você precisa tomar um pouquinho de cuidado tá toma um pouquinho de cuidado aí porque eu vejo algo aí ligado a tua vida e que você precisa se cuidar ligado a vossa saúde tá bem eu vejo também acordos de algo novo que chega pra você na tua vida muita sorte pra você a Paulinha Lima nasceu no dia 6 do 1 ela nasceu no dia 6 do 1 ela é de capricórnio com personalidade em câncer ela é ela é isso mesmo ela é capricórnio com personalidade em câncer ela quer saber da vida amorosa vai ter felicidade na tua vida só precisa cuidar do teu lado espiritual porque eu vejo algo no espiritual aqui derrubando você cuida tá tem também a Viviane a Viviane Viviane a Viviane 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 a Vi e Sérgio Santana nasceu no dia 7 do 6 ela é do signo ela é do signo ela é do signo de gêmeos com personalidade em áreas se ela quer saber da vida financeira a vida financeira tá passando por alguns nós tá amada tem algo espiritual aí na tua vida trabalho espiritual que tá atrapalhando a vossa vida de andar então eu não vejo as coisas caminhando pra você ligado a isso e você precisa tomar um pouquinho de cuidado tá bom um beijo carinhoso pra vocês meus amadinhos fiquem com Deus que o paisão do céu abençoe cada um de vocês ó pega o meu beijo e eu volto se Deus quiser a qualquer momento foi álermen abençoe Obrigado.